Oi gente, hoje eu trouxe mais um vídeo de Monster High, caso vocês também não saibam, eu tenho uma playlist só sobre esse assunto no canal E eu vou responder algumas perguntas muito frequentes sobre esse tema, algumas coisas que vocês me perguntam muito Umas coisas que vocês me perguntam muito, 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 eu já respondi outras vezes, mas eu vou responder aqui de novo, tá? Então vamos lá Ah, e também eu vou mostrar pra vocês a minha doll nova, a minha mais nova aquisição de Monster High Que quem já é seguido do TikTok já sabe, mas quem não é ainda vai ficar sabendo agora Você pode seguir as minhas redes sociais se você quiser e tem uns destaques lá no meu Instagram falando sobre Monster High Mas eu vou trazer um pouquinho do que eu escrevi lá pra cá também, que é o seguinte Muitas pessoas me perguntam onde eu compro Monster High e eu vou tentar deixar por tópicos, mas eu vou explicar de forma meio geral Geralmente as pessoas hoje em dia elas compram Monster High através da Shopee, do Mercado Livre, Enjoy Eu não recomendo muito comprar pelo Enjoy porque algumas pessoas já tiveram problemas lá Mas geralmente são por plataformas assim, você digita lá Monster High, o nome da personagem que você quer e você acha as bonecas Pode pesquisar no Google também que você vai achar Mas também tem grupos de Facebook Nesses grupos as pessoas que tem Monster High pra vender elas vão anunciar na Shopee, no Mercado Livre, as bonecas que elas estão vendendo Ou também elas vão usar o método do Pix E aí vocês tem que tomar muito cuidado porque é o seguinte Como que é esse método do Pix? A pessoa vai pedir um certo valor, você vai depositar pra ela e depois ela vai te enviar a boneca Eu não recomendo que vocês comprem nada de pessoas desconhecidas através de Pix Porque você não tem a garantia de que aquela pessoa realmente é honesta e que ela realmente vai te enviar aquela boneca É confiar muito na palavra de um desconhecido e infelizmente tem muitos golpes Muitos, muitos, inúmeros golpes O que eu mais vejo nesses grupos é a pessoa escrevendo post tipo Ai, feedback negativo, fui roubada por fulano, não sei o que, aposto muito diferente Que não adianta nada, sabe? O dinheiro já foi, a pessoa já deu calote Então tomem muito cuidado, de verdade O que eu recomendo fazer? Vocês peçam foto das bonecas, peçam vídeo da pessoa que vocês querem comprar E peça pra ela fazer através de uma plataforma Então ela vai colocar o anúncio daquela boneca na Shopee, por exemplo Você vai comprar e aí você tem pelo menos alguma garantia lá da plataforma Eu acho que é mais recomendável você fazer assim Eu às vezes compro por Pix, sim, às vezes eu compro por Pix Mas é porque eu conheço as pessoas que estão vendendo São geralmente meus amigos Então eu confio neles, eu conheço eles Então é diferente de você comprar de um desconhecido, sabe? Enfim, tomem muito cuidado, por favor E aí, nesses grupos de Facebook, você vai lá pesquisar grupo de venda e troca Você vai achar várias pessoas vendendo várias bonecas E aí quando elas vão colocar a boneca pra vender na Shopee Elas vão acrescentar as taxas da plataforma Porque tudo é muito caro, né gente? Infelizmente Mas é melhor, é mais segurança pra você, entendeu? É melhor pagar mais caro e o seu produto chegar Do que você pagar um valor e não ter nem produto, nem valor, nem nada Então, né? Ficou claro que eu compro bonecas pela Shopee E eu vejo os anúncios através do Facebook Essa parte vocês entenderam Bom, eu também compro do meu amigo Ramiro Que às vezes ele tá vendendo bonecas na lojinha da Shopee dele E ele já me vendeu várias vezes várias bonecas Então eu compro desse meu amigo Ramiro Ele também já me deu de presente várias bonecas E eu também compro do meu amigo Ander Que ele também vende muita boneca pelo Instagram Pelo lojinha dele da Shopee E enfim, por Pix também E ele também já me deu boneca de presente Que, né? Amorzinho Meus amigos são maravilhosos, enfim Eu também já ganhei bonecas Eu já ganhei bonecas de seguidoras Já ganhei, enfim Fiz o unboxing aqui Então eu recebo presente das minhas seguidoras maravilhosas E também eu tenho bonecas desde 2011 Desde que eu tenho 12 anos de idade São bonecas da minha infância Então a maioria das minhas bonecas foram de graça Que aí a gente já entra em outro quesito Que é Jade, onde você faz pra achar bonecas baratinhas? Onde consigo bonecas por preço acessível? Gente, boneca de colecionador não tem um preço acessível Você vai achar bonecas de 50, 80 reais Até bonecas de 500 reais Depende da procura Depende do estado de conservação Depende se ela tá lacrada na caixa ou não Depende de qual que é a boneca ou qual que é a linha Então é uma coisa bem cara Ai, mas eu não tenho dinheiro Infelizmente pra conseguir coisas Ou felizmente, não depende se a pessoa estiver vendendo Enfim Infelizmente pra você conseguir coisas Você tem que pagar por elas Então é isso, é um fato, né? Mas olha, se você pesquisar muito Talvez você encontre alguém que esteja vendendo bonecas Por um preço mais barato Ou alguém que queira uma coisa que você tenha De repente você tem alguma outra boneca De alguma outra linha Ou alguma coisa na sua casa Que você não queira mais E aí você troca por uma boneca Pode ser, não sei Cabe a você pesquisar e negociar com as pessoas Daí outra coisa que vocês me perguntam muito Que eu não sei por que é essa obsessão Mas é uma pergunta muito frequente Que é Jade, quanto que você pagou na sua coleção? Quanto dinheiro você investiu na sua coleção do Monster High? Gente, isso é uma pergunta que eu não vou responder Eu acho que é uma pergunta até bem conveniente, né? Porque geralmente, coincidência ou não A pergunta seguinte é essa Quanto você ganha? E eu não acho que eu deva Que eu tenha alguma obrigação de expor isso na internet Eu ganho o suficiente E é uma curiosidade meio assim Porque eu nunca senti vontade de perguntar A um colecionador quanto dinheiro ele gastou Sabe? Porque também geralmente eu sinto um ar de crítica Eu sinto um ar de deboche Ai, ela gasta o dinheiro dela Ela gasta o salário dela com boneca Meu Deus Bom, eu não acho que seja da conta de ninguém E não acho que seja legal também Vocês ficarem perguntando Sobre a vida financeira das pessoas na internet Tipo, só porque vocês seguem alguém no Instagram Ou no YouTube Ou no TikTok Isso não dá direito de você perguntar pra ela Quanto dinheiro ela ganha Ou quanto dinheiro ela gasta Ou se sentir no direito de cobrar a satisfação Do que aquelas pessoas fazem com o dinheiro dela Cada um trabalha e gasta o dinheiro da maneira que acha que deve E tudo bem Não tem nada de errado nisso Inclusive, você, cara colecionador Não se sinta culpado ou culpada Por gastar dinheiro com algo que você queira O dinheiro é seu Você trabalhou e não tem problema nenhum Se você quer gastar com boneca Gaste Se você pode, faça E outra coisa Você nunca é velho demais Para as coisas que te fazem feliz Isso não existe Bom, agora que eu acho que eu respondi A maioria das perguntas de vocês Talvez tenha outra pergunta que eu não tenha respondido Mas é porque eu esqueci, gente Desculpa Eu vou mostrar para vocês a minha nova aquisição Vou deixar o microfone aqui do lado Microfone Vou deixar aqui do lado E Vou mostrar para vocês Tcharam A minha Cleo nova Não vou fazer suspense nenhum Tá aqui Comprei a Cleo básica E ela tem uma história muito engraçada Engraçada não, né Meio trágica Que é o seguinte Quando eu era criança Eu já tinha a Frank básica Que tá aqui Já tinha a Frank passeio no shopping Shopping, eu acho Eu não sei se ela foi É, eu não sei a ordem, tá gente Mas enfim Eu queria muito o Dilce De Monster High Que é aquele boy lá Gostoso Que todo mundo é fim dele E aí Eu era apaixonadíssima por ele Achava ele muito gato Com aquele moecano assim De cobra Meio punk E aí Eu ganhei de presente De um amigo Da minha mãe Eu acho, sei lá Alguém aí Não sei se era aluno Da minha mãe Não sei Alguém me deu de presente Um pacote de Monster High Alguém me deu de presente Monster High E aí eu pedi O Dilce Só que ele vem junto Da Cleo básica, né Aquele two pack Nossa, esse foi um dos primeiros lançamentos Então eu tive A Cleo e o Dilce Wave 1 Só que o tempo foi passando Eu fui parando de brincar Então eu doei A minha Cleo E meu Dilce Wave 1 Tipo, meu Deus do céu Sim, eu doei E eu me arrependo Muito E aí eu consegui de novo Agora depois de adulto Eu consegui de novo O Dilce e a Cleo Essa daqui Ela não é o Wave 1, tá O meu Dilce ele é Mas a Cleo não Ela é uma relançada Eu acho Ela tá bem bonitinha Ela tem um negócio na cabeça Que eu não sei Onde foi que eu deixei Eu derrubei em algum lugar Mas depois eu mostro pra vocês E quem me vendeu ela Foi o meu amigo Ramiro Então Deixa eu tirar ela aqui Do desporto Ela tá com o cabelo Perfeito Ele tem muito talento Pra arrumar as bonecas Então eu amo comprar dele E do Under também Porque eles deixam a boneca Impecável Olha esse cabelo, gente Que incrível Tá faltando alguns acessórios Mas assim Eu não ligo pra isso Eu acho isso muito pestilha De ter tipo A boneca 100% completa Sabe Eu acho que não tem necessidade Nossa, tá muito calor aqui, gente Pelo amor de Deus Vou ter que ligar o ar E pras minhas básicas Não falta muita coisa Só falta a clothing Pra completar Pra completar a linha de básica Só falta a clothing E a néfera Eu tenho a maior preguiça De comprar a clothing E eu acho que eu não vou comprar Mais nenhuma boneca Por enquanto Vou esperar um pouquinho Porque Monster High Vai lançar novas waves Esse ano Eu acho, né Vai lançar novas waves E eu pretendo comprar Se elas forem bonitas Se forem legais A gente não sabe muito O que esperar delas Mas enfim Não vou completar agora As minhas básicas Vou esperar um pouquinho Então vou mostrar pra vocês agora As minhas bonecas De perto Vou mostrar pra vocês agora A minha clã de perto E gente Eu tô preparando uma coisa Não sei se vocês querem saber Não sei se vocês querem ver Mas eu pretendo gravar aqui pro canal Se vocês quiserem Deixem nos comentários Eu não vou contar ainda o que que é Mas eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Eu acho Vou deixar agora Umas imagens da Dou E é isso Então gente Aqui tá a minha Cleo Eu vou mostrar ela direitinho pra vocês Mas Ela é relançada Eu acho que eu já falei pra vocês Aqui nesse vídeo Ela tá com esse negocinho na cabeça Enquanto eu não arrumo a tiara dela E ela tá perfeita Agora que eu percebi que Essa minha outra dó aqui Tá sem o lacinho Caiu de novo Vive caindo esse laço Pronto gente Coloquei de volta O lacinho da Draculaura Enfim Voltando aqui pra Cleo Ó Essa bata aqui Eu tive que comprar depois Eu comprei a parte E Tá aqui os sapatinhos Maravilhosa Perfeita Perfeita Aqui atrás Como vocês podem ver Tem uma laguna Básica Wave 1 Ela também é uma aquisição nova Eu não tinha mostrado pra vocês ainda Mas enfim Vou aproveitar o vídeo da Cleo Pra mostrar também Essa laguna Ó Deixa eu focar aqui um pouquinho No rostinho dela E aí já teve gente No Instagram Me perguntando Ai mas por que Que você coleciona boneca Bom gente Eu já tenho um vídeo Sobre isso Mas basicamente Resumindo É uma das poucas coisas Que ainda me dá pra dar certo Nessa vida Então eu vou sim Usufruir disso Porque né A humanidade claramente Deu muito errado Preciso nem Explicar o porquê A humanidade deu errado Os seres humanos São horríveis Não existe paz Paz nunca foi uma opção O que eu puder fazer Pra abstrair O que eu puder fazer Pra tentar transcender Dessa realidade Mesmo que seja através De uma maneira Entre aspas Fútil Enfim É uma forma de escapismo E eu não tô nem aí Eu vou colecionar Minhas bonecas Sim Doa quem doer Inclusive Por que as pessoas Se importam com isso Se fulano coleciona boneca Tipo o que é que tem Se fulano faz Ou deixa de fazer alguma coisa Deixa fulano em paz Eu hein Ó deixa eu mostrar pra vocês Também a minha friend Que passei no shopping Que eu coloquei Essa roupinha aqui De líder de torcida Deixa eu ver se eu consigo aproximar Tem essa roupinha aqui Perfeita De líder de torcida Ela era da Cleo Líder de torcida Mas eu achei que ficou Muito bonita nessa daqui Tipo combinou muito Muito, muito, muito mesmo É porque eu não gosto muito Da roupa da passeio no shopping Então eu quis colocar essa daqui E esse sapatinho aqui É perfeito Eu amo que pra fazer Educação física Elas usam um salto enorme Mas é isso gente Amei como ficou Tá muito, muito, muito lindo Aí vocês perceberam também Que a minha friend Que básica Ela tá com as meinhas A minha friend Que básica Ela tá com essas meias Até depois do joelho Nossa, muito linda Era o que faltava Na minha friend Que ficou bem colagial Ficou muito fofa E a minha Elissa Bat Ela tá também com a meia calça Isso aqui foi meu amigo Ramiro que fez O mesmo rapaz que me vendeu A Cleo básica E que arrumou ela pra mim Ele também fez Esses acessórios Para as minhas bonequinhas E é isso gente Por enquanto A coleção ela tá assim Eu vou arrumar as bonecas Daqui a pouco É que eu não arrumei elas Pra gravar esse vídeo Elas tão meio jogadas Porque meu gato derruba tudo Mas é isso Espero que tenham gostado Então gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Da minha Cleo nova Se vocês quiserem tour Pela coleção de novo Eu posso atualizar Não tem problema nenhum É só deixar nos comentários Que eu faço Se quiser um tour Pelos meus piercings também Pode deixar nos comentários Que eu vou fazer E é isso E sim Nas redes sociais Se vocês quiserem Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.